Olá, somos seres que precisamos construir a nossa própria história. Não espere que alguém faça você feliz para que você possa construir uma história. Não espere encontrar alguém para ser feliz. Você entendeu a frase? Seja feliz e depois encontre alguém para viver. Tem pessoas que apostam toda a sua vida, sua alegria, sua felicidade em outra pessoa. Não espere encontrar alguém para fazer você feliz. Isso nunca vai acontecer. Seja feliz e depois encontre alguém. Se você não é feliz e acha que precisa de alguém, você precisa de um acompanhamento. Você precisa descobrir o que você tem. E só assim você terá capacidade para estar com a pessoa e ser feliz com essa pessoa. Mas não cometa o erro de achar que vai ser feliz apenas encontrando alguém que te faça feliz. Não jogue para o outro aquilo que você tem que fazer por si próprio. Beijo e até o próximo vídeo.